Obrigada a Deus e bem-vindos aos telespectadores da dama e a campanha de Alor. E a gente tem que ter que ter que ver o governo e a parte do governo, mas a gente sobe para a gente, antes de negociar, utilizar o defensor para a parte do campo de Alor. Além disso, a parte da comunidade intervém, também é contente e satisfaz o plano que o governo de Alor tem que ter que ver o governo de Alor. E a gente tem que ter que ver o governo diretor nacional e comercial, Domingos Guterres. Bom dia. Bom dia. Hãnisa, é que você pode ver o governo o governo de Alor, que é a comunidade de Alor. O governo de Alor que o governo de Alor interveniu. O governo de Alor, o governo de Alor tem que ter que ver o governo de Alor. O governo não é uma comunidade, não é uma comunidade, não é uma comunidade, não é uma comunidade. O governo não é uma comunidade, não é uma comunidade, não é uma comunidade, não é uma comunidade. O governo não é uma comunidade, não é uma comunidade. O governo não é uma comunidade, não é uma comunidade, não é uma comunidade. O governo não é uma comunidade, não é uma comunidade. O governo 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 não é uma comunidade.